Durante a semana eu trabalho, eu estudo de noite, eu faço faculdade, então fico meio sem tempo para ir médico, resolver algum problema que eu tenha que resolver. Então acabei de saber no que abre de sábado, vim durante a semana rapidinho, marquei e estou aqui. Viemos a família toda, a gente precisava vacinar contra a gripe porque ainda não tinha dado tempo. E ver de sábado foi uma ótima alternativa. Se não fosse assim, eu ia ter que sair mais cedo do trabalho, pedir atestado na escola para as crianças, que ia ser bem complicado. É bom, né? Isso é muito bom. Ficar funcionando sábado é ótimo.